Olá, seja bem-vindo à primeira aula do LibreOffice Writer. Você viu nas aulas anteriores as cinco aulas que eu gravei sobre o LibreOffice Calc, e agora vamos falar sobre o LibreOffice Writer. Essa é uma ferramenta também sensacional, se você não tem o pacote Office da Microsoft, você pode utilizar com muita propriedade, na verdade, esse pacote LibreOffice, pois ele vai cumprir a sua função como um bom editor de textos. Para os concursos públicos, geralmente em editores de texto como esse, são exigidos conhecimentos como uma tecla de atalho, para que serve um botão da barra, como é que você aplica determinado recurso ao editor de texto. Então, essas informações eu devo tratar nesse treinamento. Uma dúvida que surgiu nos comentários dos vídeos do Calc foi de uma pessoa que me perguntou se essas aulas eram as mesmas do Banrisul. Essas aulas são as mesmas do Banrisul, mas eu estou adequando a introdução desse vídeo para fazer uma apresentação para vocês, mas o edital entre os dois concursos e outros concursos que ainda vão surgir podem ser utilizados sem problemas. Não existe um conteúdo específico para a informática, principalmente. Não na parte de direito, isso também tem as leis, tem alguns critérios próprios. Mas os quesitos de informática são bem fixos. Por quê? É muito abrangente o edital. Observe que nessa parte de edição de textos e calculadora e planilhas, ele simplesmente explica que você precisa conhecer conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações utilizando o suite de escritório LibreOffice. Só. O que vai cair? Está falando qual é o conteúdo, qual é a abrangência? Não. Então, subentende-se que você deva conhecer o LibreOffice de uma maneira total. Só que nós não vamos trabalhar nesse curso focado com uma aula de informática tradicional. Esse curso é bem dinâmico, ele é rápido, voltado justamente para você que tem pouquíssimo tempo para estudar e se preparar. Eu espero que você goste também dessas aulas do LibreOffice, Writer. Vamos gravar, vamos editar e vamos publicar oito aulas desse incrível aplicativo. E depois, na sequência, vou explicar qual vai ser os próximos módulos. Desejo a você um ótimo estudo. Acredito que você já tenha assistido, na semana passada, as aulas do Calc, a ferramenta do Open e do LibreOffice que você viu no edital. E espero que você tenha gostado das cinco aulas que gravei, separei o conteúdo em partes para que ele não ficasse tão repetitivo e tão cansativo, para que você pudesse ter melhor aproveitamento desse seu estudo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Writer, que é uma ferramenta de edição de texto. Vou abrir aqui o edital, vamos dar dois cliques no arquivo. Eu instalei o Office 2016 na minha máquina recentemente, então pode ser que demore um pouquinho a mais para a abertura. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o Writer. Antes de começarmos, o que é o Writer? O Writer é um programa de edição de textos, muito parecido com o Word, onde você vai poder editar textos de forma profissional. Segundo aqui o programa e a bibliografia do nosso treinamento, você vai encontrar aqui no BrWriter, o BrOffice Writer ou LibreOffice Writer, todos os conhecimentos, todos os recursos que você vai ter que adquirir. Deixe-me desmarcar aqui esse tópico em amarelo, nós não vamos falar ainda sobre o Word, isso é uma aula específica. Vamos falar sobre os conceitos práticos do uso do Writer. Vamos falar sobre atalhos, sobre as barras de ferramentas, o modo de seleção de texto, formatação de fonte, formatação de parágrafo, formatação de bordas, marcadores e numeração, tabulação, quebras, texto em colunas, tabelas, modos de visualização, cabeçalho e rodapé, numeração de página, localização, substituição de texto e, por fim, impressão. Todos esses recursos, deixo até pintar aqui de uma cor diferente para diferenciar do que nós fizemos na gravação na aula anterior. Vou pintar esse aqui de um laranjinho, um pouco mais escuro. Ou vamos pintar aqui com o marcador de texto mais escuro, vermelhinho. Muito bem. Como é que eu faço para carregar, então, o Writer? Se você assistiu o comecinho da nossa aula anterior, esse primeiro vídeo que eu gravei sobre o Calc, eu dei orientações a respeito de como fazer a instalação do Calc e como fazer a instalação do LibreOffice. Para que você possa carregar o Writer, clique no botão Iniciar, clique em Todos os Aplicativos e, em seguida, clique aqui no grupo LibreOffice. Vamos lá. Aqui, LibreOffice 5.0. Clique no ícone do programa Writer, que é este aqui, LibreOffice Writer. Um clique sobre o item e você verá, então, que o seu editor de textos do pacote LibreOffice será aberto. Enquanto isso, o que você está achando desse curso? Já viu as aulas do meu amigo, do Cláudio Damasceno, do Eduardo Augusto? Já assistiu também as aulas do Xander? Espero que você esteja gostando desse conteúdo, pois estamos caprichando aí no conteúdo para que você possa realmente ir bem no seu próximo concurso. Maximeize aí a janela. Não se preocupe, que eu vou ensinar como você vai fazer isso também. Se você não vai fazer o edital do Banrisul, mas você precisa ter os conhecimentos do LibreOffice, então, essa aula também é recomendada para você. Existem instituições do governo, instituições públicas, que não trabalham com o pacote Office da Microsoft. Não é pago uma licença para o uso desses aplicativos. O pacote LibreOffice, o pacote BR Office, a versão mais antiga, eles são totalmente gratuitos e as instituições podem utilizar sem ter que pagar absolutamente nada por elas. Se você comprou um micro recentemente também e não tem o pacote Office instalado, e se não quiser instalar o software pirata, recomendo que você também não faça, baixe o pacote do LibreOffice Writer para que você possa ter um editor de textos profissional. À primeira vista, você tem aí no LibreOffice, no Writer, um editor de texto muito parecido com o Word, na versão 2003. Se você já utilizou essa versão do programa, você sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Principalmente pelo que nós estamos vendo ali, na barra de ferramentas. O Writer, por ser um editor de texto, ele já traz inicialmente um documento em branco aqui na tela para você. E esse documento em branco nada mais é do que uma página. Essa página tem um tamanho, e eu falo disso já já também. Além dessa barra, você tem aqui a sua régua, você tem os botões com os recursos, os menus de opções e uma série de itens que podem ser trabalhados com o Writer. Vamos começar novamente com esse controle de janela aqui na parte de cima. Se você observar, esta parte superior é chamada de barra de títulos, e na barra de títulos você tem o nome do documento e tem aqui o nome do aplicativo. Quando você está abrindo um documento pela primeira vez, o nome padrão dele é sem título e o número 1. Toda vez que você adicionar um novo documento, toda vez que você criar um novo documento, esse novo documento vai ter uma numeração nova. Vamos inserir aqui um novo, e você vai ver que esse documento aqui de texto, ele tem agora o número sem título 2. No pacote Office é documento 1, documento 2. No LibreOffice, no Writer, é sem título 1, sem título 2, e assim sucessivamente. Vou ensinar nesse treinamento como você vai também utilizar várias teclas de atalho para abrir e fechar arquivos. Vá pegando papel e caneta, caso você tenha alguma dúvida, faça uma pausa nesse vídeo, anote o que você precisa para depois você poder praticar. Outra dica muito importante, sempre que você estiver aprendendo a utilizar um programa, ou sempre que você estiver se familiarizando com o programa para a sua prova, para que você possa ir bem na prova, é imprescindível que você utilize o programa. Não basta só ver a parte teórica. Alguns macetes, algumas dicas, alguns recursos do uso são feitos realmente enquanto você está utilizando o programa. Com isso, você assimila bem mais o seu conteúdo. Esse ícone aqui na parte superior da tela é o controle de janela. Quando clicamos sobre ele, esse pequeno menu aqui aparece. O primeiro item, restaurar, se você observar esse desenho, é o mesmo que nós temos aqui na nossa barra de títulos à direita. Quando eu clico em restaurar, a janela que antes ocupava a tela toda, ela foi minimizada para... ela foi restaurada para a posição original. Se clicarmos no menu novamente, veremos que essa opção está indisponível, e se eu clicar em maximizar, você vai ver que a janela então volta para o padrão. Além desses recursos, você também pode mover a janela, mudar de tamanho, minimizar ou fechar. Esse fechar é o X, que você encontra aqui na parte superior da sua janela também. O minimizar é esse controle que está aqui à direita também. Uma tecla de atalho, que já ensinei na aula anterior, mas que você também se está assistindo a essa aula primeiro. Uma tecla de atalho para fechar qualquer janela do ambiente de Windows é Alt F4. Toda vez que você pressionar Alt F4, a janela do programa que está em execução, ela é encerrada, facilitando então para você acessar o programa que está atrás daquele que você está usando no momento. Se você quiser usar o teclado para acessar esse menu, você pode segurar a tecla Alt e pressionar uma vez a barra de espaço. Alt Barra de Espaço, abre o menu. Com as setinhas para baixo, você consegue mover entre as opções. e vou pressionar o Enter para executar o comando Restaurar. A janela foi restaurada. Agora, vou pressionar Alt Barra de Espaço novamente e quero mover essa janela sem o mouse. Pressiono o Enter e com a setinha de direção agora eu consigo mover essa janela para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Quando concluir o movimento da janela, pressione o Enter e ela será fixada na posição atual. Alt Barra de Espaço, eu posso escolher também o comando Tamanho e com as setinhas para a direita aumentar para a direita, com a setinha para a esquerda eu posso diminuir, setinha para cima eu aumento a janela e setinha para baixo eu diminuo. Novamente, a tecla Enter fixa na posição que eu desejo. Alt Barra de Espaço, vamos então escolher o Maximizar. Uma dica, quando você pressiona o Alt Barra de Espaços e esse menu aparece, observe que existem algumas letras que estão sublinhadas nesses nossos menus. Essa é a tecla de atalho que você pode pressionar sem ter que clicar com o mouse ou descer com a setinha até ela para executar o comando. Um exemplo, a letra N está aqui sublinhada no Minimizar. Se eu pressionar com esse menu aberto apenas a letra N, você vai ver que essa janela será minimizada. Para restaurá-la, você pode usar a tecla de atalho do sistema operacional Alt Tab, onde pequenas janelas como essa, onde vão mostrar os programas que estão abertos, será exibida. Com essa marcação definida, com essa linha em volta do programa, você soltando a tecla Alt, verá então que a janela será trazida para a parte superior. Ela fica à frente da sua área de trabalho e pronto para usar. Alt, barra de espaços, temos ainda aqui o comando Maximizar, que quando selecionado vai maximizar essa janela, ocupando a tela toda. Na barra de títulos, ela tem uma segunda utilidade, que é não apenas mostrar o nome do programa que está em execução. A barra de títulos também permite a você, quando clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre ela, restaurar a janela. Ela serve também para você arrastar a janela pela sua área de trabalho do Windows. E dois cliques podem fazer com que ela seja maximizada novamente. À direita, nós já vimos que esse é o comando Minimizar. Quando uma janela é minimizada, ela vem para a barra de tarefas, que é essa barra que você vê aqui na parte de baixo do seu Windows. Quando restaurada, ela volta para o tamanho original. E o X, fechar, que é o fechar a janela principal do aplicativo, cujo atalho é Alt F4. Se você notou, nós temos um segundo X aqui. Esse segundo X fecha o documento. Ele deixa o ambiente do Writer aberto e fecha o documento atual. Vou clicar com o botão esquerdo sobre esse X e você vai ver que essa janela vai ser fechada. Voltamos à tela do LibreOffice, onde eu posso criar um documento novo a partir desses atalhos que estão aqui à esquerda. Clicando em documento do Writer, eu vou abrir esse programa novamente e ele está pronto para edição. Se você quiser também clicar, se você quiser fechar esse documento apenas utilizando teclas de atalho, você tem um outro atalho que pode lhe ajudar com isso. Anote aí. Segure a tecla Ctrl e, em seguida, aperte uma vez a tecla F4. Ctrl F4 fecha o documento que está em edição. E deixe o ambiente do LibreOffice aberto. Alt F4, vou pressioná-lo agora. Observe. Fecha a janela da aplicação. Existe essa pequena diferença entre esses dois atalhos. E lembre-se que nos concursos, as diferenças, as pequenas diferenças, é que podem ajudar você a ir bem em uma questão. Vou abrir de novo o Writer. Vamos abrir aqui todos os programas. Vamos para o grupo LibreOffice. E, em seguida, vou clicar em Writer. Como nós já fizemos a carga recentemente do Writer, quando você carrega um programa pela segunda vez, ou logo após você fechá-lo, a memória cache do seu sistema operacional permite que esse aplicativo carregue mais rápido, porque parte do código dele ficou na memória do Windows. E, assim que você recarrega o programa, ele não precisa ler do disco todo executável ou todas as bibliotecas do programa. Ele vai lá simplesmente na memória, na memória cache, e restaura essa parte da memória, facilitando, então, a velocidade de leitura do seu aplicativo. Tirando a barra de títulos, a barra de controle de janela e os nossos botões, nós temos na parte de baixo aqui um menu de opções. É através do menu de opções, que foi substituído no Word, no pacote Office, pelas guias e pela faixa de opções, é que você vai ter acesso a todos os comandos do seu aplicativo. Se você pensa que esse editor de texto só tem esses recursos que estão visíveis aqui na tela, você está enganado. Esse aplicativo possui centenas e centenas de comandos acessíveis através dos menus e também acessíveis através de ferramentas de personalização da barra de ferramentas. Quando você clica uma vez com o botão esquerdo do mouse e sobre o menu, você vai ver que ele é aberto com todas as opções. E uma ótima fonte de aprendizado para você é o menu de opções. Por quê? Além de organizar as informações por tópico, por exemplo, o menu arquivo vai trazer diversas ferramentas de manipulação do documento que você está criando. Você ainda tem aqui o desenho à esquerda, que representa o mesmo que está aqui na nossa barra de ferramentas. Veja só que eu vou abrir. E ele também traz as teclas de atalho dos principais botões. Quando você vai gerar um documento novo, para você gerar um documento novo do próprio Writer, você pode clicar nesta opção ou pressionar Ctrl N, que é a tecla de atalho para novo. No Word, a tecla de atalho é Ctrl O. Lembre-se disso. Mas por que, Alessandro, o que é N aqui? N de New. Boa parte das teclas de atalho desse programa são com base nos seus comandos originais em inglês. As primeiras versões desse programa, acho que chamava-se Open Office, eu não tenho certeza, mas esses programas eram ainda em inglês e todos os atalhos eram em inglês. O ambiente foi traduzido, mas internamente as teclas de atalho, os principais recursos, permaneceram com suas referências ainda na língua, no idioma inglês. Por isso, essa diferença. No Windows, no Word, o Ctrl O é a tecla de atalho para o novo documento, seja no Excel, no Word ou qualquer outra ferramenta do pacote Office. Ctrl O, por outro lado, é abrir para a sua ferramenta do Writer. Ctrl O é O de Open. Ctrl O ou Ctrl O, tanto faz a pronúncia. Quando você pressiona Ctrl O, esta caixa de seleção é aberta para que você possa abrir um documento salvo anteriormente. Você também tem aqui uma lista dos documentos recentes, até agora não há nenhum documento aberto. Esse fechar equivale ao fechar documento que vimos agora, cuja tecla de atalho é Ctrl F4. Você tem assistentes aqui para criar cartas, faxas, agendas, apresentações. Muitos modelos que você pode utilizar por padrão. Você pode salvar o seu documento em edição e o salvar como. Outra dica, enquanto você não faz nenhuma alteração no seu documento, o comando salvar fica indisponível. Dá para saber que ele está indisponível porque esse ícone está esmaecido, ele está mais claro do que o padrão. Se eu vier aqui no documento e escrever o meu primeiro nome, ao clicar sobre o menu arquivo, você vai ver que o salvar agora está disponível. Salvar, eu posso salvar um documento que está sendo criado naquele momento. E também posso salvar alterações em documentos que estejam em edição. Salvar como permite manter um documento original e salvá-lo com uma outra extensão, com um outro tipo, com outro conteúdo. A tecla de atalho para salvar no Writer é Ctrl S. A tecla de atalho para salvar o Word é Ctrl B. Para salvar como, a tecla de atalho é Ctrl Shift S. E para salvar como no Word é F12. Você vai ver essas diferenças também nas aulas de Word que eu vou publicar. Salvar uma cópia permite você salvar uma cópia do documento que está em edição. Salvar tudo está ativo quando você tem, quando você precisar salvar todos os documentos abertos de uma única vez. Se você abriu várias cartas e está editando várias cartas simultaneamente, o comando salvar tudo salva todas de uma única vez. recarregar atualiza a versão de um documento, versões faz o controle das versões que estão sendo salvas. Exportar e exportar como PDF fazem praticamente a mesma coisa. Só que o exportar permite a você exportar um documento escrito pelo Writer em vários outros programas. Olha que interessante. Um documento, quando ele é salvo diretamente daqui no Writer, ele tem a extensão .odt. guarde isso. ODT, Open Document Template. Eu não sei exatamente a abreviação desse T. É test, né? Deve ser test, não template. Test. ODF, Open Document Format. Além do OpenOffice, existem outros programas que fazem a leitura desse tipo de documento, inclusive o Word. E, pasme, além do formato do Writer, se você clicar aqui nessa setinha de opções do tipo, você pode escolher diversos tipos de salvamento do seu documento. O modelo de documento aqui do Writer tem a extensão .ott, flat xml, formato texto, formato xml do Word, olha que interessante, do a versão 2007 até a versão 2013, cuja extensão é .docx, salva no formato do Word xml, salva no formato do Word mais antigo, que é a extensão .doc, salva como modelo do Word, um docbook, um documento .html, um reach text format, que é o extensão .rtf, extensões de texto, texto também, e texto do OpenXML. Note que interessante esse recurso, você não precisa ter o Word instalado na sua máquina para salvar um documento no formato do Word, é só você clicar aqui nessa opção, quer ver? XML, Microsoft Word, aqui, isso mesmo, a extensão desse documento vai ser .docx, e se você mandar isso para alguém, ele vai conseguir abrir esse documento corretamente no Word, porque a extensão é reconhecida. Você pode salvar já com senha também o seu aplicativo, olha só, você pode marcar essa opção, e quando clicar em salvar, vai ser exigida uma senha do seu documento. Como primeiro salvamento, vamos colocar aqui documento de texto .odf, vamos salvar esse documento como primeiro documento do Writer, cuja extensão é .odt. Pressionando o botão salvar, a primeira característica de que esse documento foi salvo é que na barra de títulos você vai enxergar o nome do documento e a sua extensão. Bacana, porque esses detalhes é que fazem a diferença na hora de trabalhar. Arquivo, se eu quiser agora fazer uma alteração, por exemplo, colocar aqui o meu sobrenome, quando eu quiser salvar essas alterações, eu posso vir até aqui e clicar novamente em salvar. Essas alterações serão salvas no documento ou clicar nesse botão que aparece aqui na tela, cujo atalho é Ctrl S. Além de tudo isso, nós temos, olha só, agora eu posso recarregar o documento, eu posso ver as versões deles clicando sobre ele, arquivo, exportar, eu posso exportar já diretamente como um PDF, eu posso enviar esse documento por e-mail, se você tiver um editor de texto, um editor, um gerenciador de e-mails como o Outlook, uma mensagem nova vai ser aberta e você já pode enviar para a pessoa. Pode ser aberto um e-mail como um documento no formato Open Document, por e-mail como Word, por e-mail como PDF, uma série de formatos que você pode enviar diretamente por e-mail. Você pode visualizar o seu documento no navegador web, visualizar a impressão antes de imprimir para ver se o seu documento está ok, ou imprimir abrindo a caixa de diálogo. São duas atalhos que você pode decorar também. Configurar a impressora, você pode ajustar os parâmetros de impressão. Propriedades é um item bem interessante, veja só, quando eu clicar em propriedades, você vai ver que o documento possui muitas propriedades que podem ser ajustadas. é na tela de propriedades que eu chamo a atenção novamente para que você preste atenção, é nessa tela que você vai descobrir muitas informações que podem ser exigidas na sua prova, como por exemplo, o tipo do documento que foi salvo, a pasta em que ele foi salvo, o tamanho do arquivo atual, data de criação, data de modificação, se foi utilizado o modelo, se ele foi assinado digitalmente ou se você quiser assinar com um certificado digital, a data da última impressão, o tempo total que esse documento já está sendo gasto para edição, quantas revisões foram feitas e ainda você tem aqui outras abas. Essas janelas são chamadas de caixa de diálogo e numa caixa de diálogo você pode ter várias abas. Clicando sobre descrição você pode ver o título, o assunto, palavras-chave de busca e anotações do seu documento. Propriedades personalizadas permite a você adicionar uma propriedade específica. Propriedade CMS também não sei o que acontece, não sabia para que serve isso lá naquele nosso documento do calque. Segurança, você pode recomendar que esse arquivo seja aberto somente para leitura e você pode proteger ao gravar alterações. Fontes, você pode incorporar as fontes no documento. Imagina que você usou uma fonte muito bonita no seu texto e enviou esse documento para alguém. Se essa pessoa não tiver a fonte que você utilizou, o documento vai sair mal diagramado. Então, quando você clica em incorporar fontes, as fontes são enviadas junto com o seu documento, são incorporadas a ele e você vai ter certeza absoluta que a sua edição não vai sair errado. E por último, as estatísticas, onde você vai poder ver informações de páginas, tabelas, figuras, quantos parágrafos, palavras, caracteres e linhas estão aqui no seu documento. Ok, grava a alteração, grava aquilo que você fez nessa janela. cancelar, desconsidera tudo o que você fez e redefinir, volta tudo para o padrão antes do salvamento. Perceberam, então, como existem bastante detalhes que podem ser vistos aí no seu writer? Essa é a primeira parte, o primeiro vídeo. No próximo vídeo, vou continuar dando detalhes sobre o menu de opções e outros recursos ainda desse nosso programa. Espero você, então, na nossa próxima aula. Um abraço! Tchau!